Um tsunami de casos de Covid. Foi assim que a Organização Mundial da Saúde descreveu essa nova onda de infecções que atinge vários países da Europa. Os recordes são quebrados diariamente. Primeiro foi na Europa, no final de dezembro. E não demorou quase nada para a onda da Ômicron chegar ao Brasil. A cidade do Rio de Janeiro registrou quase 5 mil casos confirmados de Covid só hoje. A taxa de positividade dos testes disparou. De acordo com a Prefeitura, a variante Ômicron já se tornou predominante na capital. As internações e os óbitos, especialmente de não vacinados, também voltaram a subir rapidamente, com impacto sobre o sistema de saúde. Porém, houve um descompasso importante frente ao número de casos, que explodiu, esse sim, em números recordes. Enquanto a taxa de letalidade nas primeiras ondas da pandemia variava entre 2% e 3%, agora esse indicador caiu para valores próximos a 0,3%. E a Ômicron se espalhou tão rapidamente que já começa a ceder em diferentes lugares. A média móvel de casos atingiu hoje a situação de estabilidade, o que não acontecia desde o dia 27 de dezembro do ano passado. São 15.922 casos diários, em média, uma diferença de 3% em relação a duas semanas. O Estado começou a registrar estabilidade e tendência de queda nos casos de Covid. A média de casos está em estabilidade, variação de 2% na comparação com duas semanas atrás, em 164 mil por dia. E com tanta gente infectada por uma variante, com sintomas menos graves e, ao mesmo tempo, e principalmente vacinada, a Ômicron provocou, nas palavras da Fiocruz, uma legião de pessoas temporariamente imunes a uma nova infecção, o que, segundo os cientistas da Fundação, cria uma janela de oportunidade para readequar os sistemas de atendimento dos casos graves e traçar estratégias para, por exemplo, fazer a chamada busca ativa dos não vacinados. Em Barra Bonita, no interior paulista, um carro de som orienta os faltosos. Se não tomou a segunda ou nenhuma dose, procure a central de vacinação de Barra Bonita. No município, com pouco mais de 36 mil habitantes, quase 7 mil estão com a segunda dose ou com o reforço em atraso. De que forma a Fiocruz avalia a atual fase, dois anos após o início da pandemia? O que significa, na prática, essa janela de oportunidade apontada pelos pesquisadores? E até que ponto esse novo cenário permite afirmar que a pandemia começa a ceder de verdade? Esses são os temas do Ao Ponto nesta quinta-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran e, nesse episódio, conversamos com o pesquisador Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid-19 da Fiocruz. Fique com a gente. Doutor Carlos Machado, com esse declínio da onda da Omicron, a gente pode estar entrando num período de relativa tranquilidade? Quanto tempo a gente pode ter aí de trégua da pandemia aqui no Brasil? É muito difícil a gente afirmar que estamos entrando num período de tranquilidade. mas a gente considera que é uma janela de oportunidades. Oportunidades exatamente pela queda de casos, internações e óbitos, da gente avançar na principal ferramenta hoje disponível para a gente conter e reduzir os riscos da pandemia por Covid-19, que é a vacinação. Nós temos ainda um grande percentual de população que precisa ser vacinada e esse é um momento oportuno, inclusive as crianças. Quando o senhor menciona momento oportuno, janela de oportunidade, como que essa janela pode ser usada de fato para gerenciar melhor a pandemia nesse momento? Quando nós olhamos para a pandemia, nós temos três momentos bem marcados. A primeira onda de casos, com uma média diária de mil óbitos, que foi entre maio e setembro de 2020. A segunda onda, que foi entre março e julho, com uma média diária de aproximadamente 3 mil óbitos, naquele momento a crise e colapso do sistema de saúde. E esse momento agora da Omicron, que começou em dezembro, se estende agora por janeiro e fevereiro, onde a gente tem um crescimento muito intenso e rápido de casos, mas internações e óbitos crescendo num ritmo menor. São as menores taxas de mortalidade e de letalidade que nós tivemos ao longo da pandemia. Por isso, nós consideramos que esse é um momento oportuno, não para a gente achar que a pandemia acabou ou que é um momento de tranquilidade, mas como um momento da gente avançar nas principais medidas de controle, até porque sabemos que o vírus vai continuar circulando e que o risco de novas variantes continua colocado. O Ministério da Saúde informou que investiga a chegada no Brasil de uma subvariante da Omicron, chamada de BA.2. E a gente sabe que para as novas variantes, quanto mais população imunizada, não é mais, a gente tem uma possibilidade de contenção, de redução de riscos, não só de novas variantes, como também do agravamento de casos, internações e óbitos. Nós temos hoje 78% da população com a primeira dose, 70% da população com a segunda dose, o que é um percentual bastante razoável, e cerca de 25% da população com a dose de reporso, ou a terceira dose. São percentuais bastante promissores que precisamos, sem dúvida, avançar. Considerando que nós vivemos num país onde esse acesso à vacinação ainda é muito desigual. Um trabalho realizado pelo Monitora Covid da Fiocruz demonstrou que os municípios mais pobres, e boa parte deles tem 20% da população menos com a primeira dose e também com a segunda dose. Então, até que a gente atinja uma vacinação mais igual no país e no mundo, é um momento ainda que exige bastante atenção e cuidado. O senhor falou, doutor, sobre a importância de avançar na vacinação. De fato, parece que a gente entrou num platô aí, né? Com uma procura relativamente baixa pela terceira dose, vacinação das crianças também muito lenta, e um cenário bastante heterogêneo no país, com bolsões de pessoas não vacinadas em vários estados. Como é que é esse retrato da vacinação aqui no Brasil e o que tem prejudicado o avanço da campanha nessas regiões específicas, onde a taxa de vacinação ainda é baixa? Para as regiões mais específicas, nós temos um país bastante heterogêneo. Quando eu olho principalmente para a região amazônica, eu tenho municípios bastante distantes, onde o deslocamento por barcos acaba sendo fundamental, mas isso demanda mais tempo e populações mais distantes. Eu tenho municípios com características mais rurais. Então, eu tenho um país bastante heterogêneo e isso certamente contribui para uma demora da chegada das vacinas nessas localidades. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de investimentos em logísticas para agilizar esse processo, porque o país não se tornou heterogêneo agora, ele sempre foi. E se eu penso em políticas públicas para o país como um todo, principalmente no âmbito do Ministério da Saúde, as instâncias de pactuação, o Conas e o Conasens, é fundamental que isso seja realizado de forma conjunta. Então, esse é um primeiro passo, a gente garantir um acesso mais igual às vacinas em todo o país, considerando as diferentes regiões e características locais. Um segundo aspecto é fundamental que o Governo Central, o Ministério da Saúde, junto com o Conas e o Conasens, tenham um discurso único, unificado, em favor das vacinas, da necessidade da vacinação. A defesa do passaporte de vacinas é fundamental para que a gente estimule que mais pessoas sejam vacinadas. A defesa da vacinação de crianças, porque nesse boletim a gente demonstra que, à medida que a gente ampliou a cobertura da vacinação para as diversas faixas etárias, vem crescendo proporcionalmente, ainda que números pequenos, as internações e óbitos de crianças, nós temos que avançar naqueles grupos que ainda não estão imunizados. Para a gente ter uma ideia, no dia 15 de novembro do ano passado, 106 crianças e adolescentes estavam internados em hospitais em todo o estado. Na última segunda-feira, esse número subiu para 171, ou seja, um aumento de 61%. Então, desafios permanecem, esses desafios exigem uma capacidade de coordenação nacional articulado com as diversas instâncias no nível estadual e municipal, com um discurso único em favor da defesa da vacina e das medidas de proteção que devem ser adequadas junto com o processo de vacinação. Doutor, a gente percebe que, no caso da vacinação das crianças, o discurso negacionista está pegando mais forte aqui no Brasil. Tem uma adesão maior, causa uma preocupação e confusão maior nos pais. Em que medida, na sua avaliação, esse tipo de discurso tem impactado negativamente tanto a vacinação de crianças quanto a adesão à terceira dose ou dose de reforço, já que as pessoas ficam sempre com aquela questão ué, se eu já tomei duas, porque eu vou tomar a terceira e aí confunde tudo e acaba não tomando? Boa pergunta, porque no âmbito da saúde pública, nós temos tratado a fake news, as fake news, né, como tão perigosas quanto o vírus. Não é só o vírus. As fake news, junto com o vírus, vêm contribuindo para que várias, várias pessoas, não é assim, milhares de pessoas, milhões de pessoas, deixem de se vacinar, tomar a primeira dose, a segunda dose, a dose de reforço, ou deixem de vacinar os seus filhos. Essas fake news, eu insisto, elas têm que ser enfrentadas de forma conjunta por diversos níveis de governos, principalmente do setor saúde. Desde o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e as secretarias municipais. Isso envolve o Ministério da Saúde, o Conas e o Conasens, trabalhando de forma unívoca, enfrentando essas fake news para serem tratadas como tão perigosas para a saúde pública quanto o vírus. Essas fake news matam as pessoas. Elas contribuem para que as pessoas venham a se internar, gravar os seus quadros e elas têm que ser tratadas como tal. Doutor, ainda nesse tema, falando dos sistemas de saúde e da adaptação dos sistemas de saúde à atual fase da pandemia, o estudo do observatório demonstrou que não é uma fase endêmica, naturalmente a pandemia continua rolando por aqui, mas existe uma grande exposição de pessoas à Ômicron, que já tiveram a Ômicron e, portanto, elas estão temporariamente com uma resposta imune ao vírus. Nesse período, com essa resposta, ainda que possa ser muito rápida, de que forma os sistemas de saúde podem se adequar para, eventualmente, a gente começar a pensar nesse tipo de medida, como a Dinamarca, que liberou a geral. Um primeiro passo é a gente manter a testagem e, principalmente, a testagem genômica, que a gente possa acompanhar o surgimento de novas variantes, isso é fundamental, e a gente investir um pouco na capacidade de testagem. Atenção que 97% dos casos de Covid confirmados aqui no Estado já são da variante Ômicron? O segundo passo, claro, que é fortalecer o próprio sistema de saúde, mas o terceiro e fundamental é a gente avançar na vacinação. A gente está considerando que essa não é a bala de prata, não é o único instrumento, mas ela é fundamental para que a gente possa, efetivamente, reduzir os riscos, não é, de um recrudescimento de casos, não é, ou mesmo de surgimento de novas variantes. Então, nesse momento, um dos maiores investimentos no sistema de saúde é a gente avançar na capacidade de produção de vacinas no nível nacional, mas também da aquisição de outras vacinas e ampliaram mais rapidamente a campanha de vacinação através das unidades básicas de saúde, unidades móveis ou de diversas outras modalidades que se façam necessárias. Por isso, eu insisti na pergunta anterior, na necessidade também vem de um combate às fake news articulados nos diversos níveis, desde o nível do Ministério da Saúde, secretarias estaduais através do CONAS, secretarias municipais através do CONASENS, porque as fake news matam-se. E para que a gente possa avançar na campanha de vacinação, é fundamental que haja simultaneamente o combate às fake news. Doutor, aí no caso das medidas não farmacológicas, hoje em dia é muito difícil pensar num lockdown ou medidas de restrição, de mobilidade. Mas muitas cidades também começaram a liberar, por exemplo, as pessoas para não usarem máscaras ao ar livre, teve uma certa flexibilização em relação a isso. O senhor acha que é momento? Como trabalhar numa política de redução de danos nessa realidade, nem que as pessoas estão no transporte público, estão saindo para trabalhar, mas precisa ainda haver alguma forma de conter a transmissão do vírus? Até que nós possamos ter a quase totalidade da população vacinada no Brasil, ou boa parte dela, essas medidas ainda serão necessárias, principalmente nos espaços fechados e de grande aglomeração, porque é uma das formas que a gente tem de reduzir a exposição, a circulação do vírus, e também o surgimento de novas variantes, que é sempre uma possibilidade. Então, nós consideramos que esse é o momento onde é possível a gente reduzir algumas dessas medidas em alguns locais, principalmente os locais abertos, de maior ventilação, mas é necessário ainda manter, principalmente nos locais fechados ou locais de maior aglomeração. não é o momento da gente abandonar essas medidas. Os países que estão fazendo isso são países que dispõem de um sistema de saúde com condições de atender o crescimento de casos que possam vir a agravar. Essa não é nossa realidade ainda. Eu espero que a pandemia represente investimentos no SUS, investimentos maciços no sentido de melhorar o nosso sistema de saúde, mas essa ainda não é nossa realidade. Então, vai ser necessário combinar essas medidas ainda até que a gente tenha efetivamente a pandemia sob controle. O senhor tem insistido na questão de uma resposta única de estados, municípios e governo federal, mas, lamentavelmente, já há uma realidade constatada que ao longo dos últimos dois anos não houve essa parceria da parte do Ministério da Saúde. De que forma é possível criar uma política nesse sentido de melhorar a nossa situação, sabendo que essa é uma realidade que não deve mudar nos próximos meses? Bem, as realidades elas podem ser transformadas. Trabalhando numa instituição de saúde pública, o Ministério da Saúde tem uma responsabilidade com a saúde pública, eu tenho certeza que isso pode ser transformado. Se eu não acreditar que a realidade não pode ser transformada, mudada, vai ser muito difícil a gente continuar trabalhando. Então, nós vamos continuar a insistir nessa tecla porque esse é o único caminho. Obviamente, decisões equivocadas podem ser tomadas, mas isso vai além de nós. Os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais. Nós vamos continuar a insistir nessa tecla da necessidade de uma ação coordenada envolvendo os diferentes níveis porque essa é a melhor resposta possível do ponto de vista de políticas públicas e é a única resposta possível baseado nas evidências científicas. Não há outro caminho. Qualquer caminho diferente desse pode levar equivocadamente, não é a gente ampliar desnecessariamente o número de casos, internações e principalmente óbitos. Doutor, vocês fizeram também um balanço desses dois anos da pandemia e aí dá para enxergar de duas formas. Se por um lado o Brasil concentrou 11% das mortes no mundo, 6,7% dos casos, o SUS mostrou muita resiliência, apesar de tudo, apesar das fake news e demonstrou sua força, sua capilaridade e tem sido bastante defendido pela população. pode ter um saldo positivo aí no final das contas do fortalecimento da rede pública, de criação de leitos depois da pandemia? Pode ter um saldo positivo e deve ter. O SUS vem sofrendo nos últimos anos um subfinanciamento e a gente pode exemplificar isso através da atenção primária à saúde. é fundamental fortalecer as equipes de atenção primária à saúde, principalmente saúde da família, os agentes comunitários, as equipes de médicos, terapeutas, psicólogos, enfermeiros, presente nos diferentes territórios. Isso fez a diferença, a gente tem trabalhos mostrando como isso foi capaz de fazer a diferença, mesmo em áreas como a Maré, por exemplo, que tem 130 mil habitantes, que é mais que muitos municípios. O fortalecimento, principalmente, da rede hospitalar, ela ainda está muito concentrada em alguns municípios, é uma desigualdade muito grande, então a gente viu o quanto a gente precisa fazer investimentos de médio e longo prazo e é uma estrutura mais equitativa de distribuição de recursos pelo país e, por fim, a gente viu a importância de instituições como a Fiocruz, como o Butantan, da necessidade da gente investir na pesquisa e também na inovação e produção de testes, diagnósticos, vacinas, ou seja, todos os insumos que são necessários. O Brasil tem um potencial imenso, o SUS contribuiu para reduzir muito o impacto dessa pandemia e de outras doenças, mas ele precisa de políticas públicas de médio e longo prazo e nessas políticas públicas também, claro, necessariamente, um bom financiamento que vem caindo nos últimos anos. Doutor, eu gostaria de embarcar um pouco na pergunta da Carol. O Brasil concentrou 6,7% dos casos, porém 11% das mortes no mundo. só que a gente tem um cenário super complexo aqui no país de subnotificação. A gente acompanha os boletins da Fiocruz, eles são super complexos e tentam fazer uma série de extratos com a capacidade de equilibrar essa subnotificação. Agora, o senhor consegue dizer, depois de dois anos, em que medida a gente tem falhado no enfrentamento da pandemia, apesar desse obstáculo criado pela falta de informações corretas em diferentes locais do país? Você deu o exemplo de casos e óbitos das discrepâncias entre os percentuais que refletem muito os casos registrados, foram principalmente aqueles sintomáticos e que evoluíram para um quadro que demandou necessidades de atendimento, quer dizer, uma boa parte deles. Outra parte também foi a partir de teste, mas nós não tivemos uma política de testagem em larga escala, o que seria fundamental, por exemplo, para a gente trabalhar com isolamento e quarentena, por exemplo, de pessoas que foram infectadas ou pessoas que estiveram expostas, que contribuiria muito para reduzir o número de casos de internações e óbitos no passado. Nós não tivemos isso. Esse é um investimento que a gente tem que fazer. A testagem em massa é essencial para identificar rapidamente os infectados e evitar a transmissão do coronavírus. O Brasil não faz a quantidade suficiente de exames e está bem atrás no ranking mundial. Para que a gente possa fazer esse investimento junto, tem que ocorrer também o fortalecimento da atenção primária à saúde, porque os agentes comunitários de saúde, junto com as unidades básicas de saúde, um programa de testagens, eles podem fazer o acompanhamento de toda a população adscrita naquele território e conjuntamente com o teleatendimento fazer o acompanhamento da evolução das pessoas infectadas, evitando que elas circulem, mas ao mesmo tempo ter um atendimento e antes que elas agravem, possam ter um atendimento na rede hospitalar quando for necessário internação de leito enfermaria ou mesmo de leito UTI. Então, esses investimentos juntos do sistema de saúde, como também de uma política de testagem, são fundamentais, mas para isso teria sido fundamental que nenhuma ideia equivocada de imunidade de rebanho uma ideia equivocada que alguns países adotaram mas rapidamente mudaram, prevalecesse ou estivesse muito presente em políticas públicas adotadas por diferentes níveis de governo. Então, a gente pode considerar que um dos erros fundamentais foi ter algumas políticas públicas não baseadas nas evidências científicas. Isso vai desde o tratamento precoce até as estratégias de controle da pandemia através das medidas não farmacológicas, testagem e por aí vai. Doutor, como é que o senhor vê a ação de países como a Dinamarca que já estão suspendendo todas as restrições mesmo com número recorde de casos? É prudente dizer que a Covid já pode começar a ser tratada como uma doença endêmica e não pandêmica? Não sou eu como nós do observatório, nós todos não consideramos prudentes ainda nesse momento porque a realidade da Dinamarca assim como a realidade do Reino Unido são completamente diferentes da realidade dos outros países. O que a gente aprendeu com a pandemia? Não existe um país isolado dos outros. O vírus continua circulando e continua se transformando e mutando. Então, eu acho precoce declarar flexibilização de uma série de medidas e mesmo o fim da pandemia. mas a gente deve reconhecer também que nós estamos num outro momento da pandemia. É um momento que para nós aqui a gente está trabalhando com a ideia que é uma janela de oportunidade. Então, a realidade da Dinamarca e a realidade do Reino Unido, por exemplo, elas são muito diferentes em termos do sistema de saúde. Porque o que eles estão considerando é que você tem um número elevado de casos, mas você tem um sistema de saúde que mesmo com as pessoas não vacinadas e algumas podendo evoluir para casos críticos e graves, o sistema de saúde será capaz de absorver. Essa ainda não é a nossa realidade para o Brasil, como não é a realidade para a maior parte dos países. Então, por isso, eu considero ainda precoce. Até porque a declaração de uma pandemia vem pela OMS, porque uma pandemia é global. Não é um país que declara que é pandemia. Ele declara que é uma emergência de saúde pública de importância nacional. Por isso, ainda é precoce. Agora, falando especificamente do nosso caso do Brasil e nesse mesmo raciocínio, e temos uma população progressivamente mais vacinada e talvez a gente alcance, de fato, uma vacinação universal dentro de alguns meses. Vai ser nesse momento que a própria Fiocruz poderá se sentir mais segura, eventualmente, para vislumbrar o que a gente poderia chamar de fim da pandemia ou fim dessa crise de saúde pública, pelo menos aqui no país? Sim, à medida que a gente tiver boa parte da população vacinada, acho que mais de 90%, eu estou dando isso como uma estimativa, e uma redução dos casos graves e internações e óbitos, certamente nós nos sentiremos mais tranquilos, mas eu quero reforçar que quem decreta o fim da pandemia é a OMS, acho que no máximo que a gente pode avançar é para indicar que nós estamos num quadro que é um quadro de maior segurança, pelo menos temporariamente, porque isso a gente aprendeu com a pandemia o tempo inteiro, que novas variantes podem surgir e que elas apresentam características que são bastante distintas, inclusive como a própria Omicron, que tem maior infecciosidade, mas ela tende a evoluir menos para casos críticos e graves, o que também se relaciona a vacinação, ela tem grande capacidade de propagação e outras variantes, mas ela tem um escape para uma dose da vacina ou mesmo duas doses, quem tinha dose de reforço estava mais protegido, então é um cenário ainda de muitas incertezas, nós aprendemos sem dúvida muito até aqui, inclusive sobre as variantes, mas não temos como afirmar que novas variantes que possam surgir vão carregar as mesmas características das que conhecemos até aqui, então por isso a ideia de janela de oportunidade e de uma segurança temporária, ela pode estar colocada, mas ainda é cedo para a gente dizer que podemos considerar o fim da pandemia, mas com certeza caminhamos para um processo de endemização, isso com certeza. Pesquisador Carlos Machado, coordenador do Boletim do Observatório Covid da Fiocruz, muito obrigado pela sua participação aqui no Oponto, um abraço e um bom trabalho. Muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo, nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti